Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do nosso canal TNF. No vídeo de hoje a gente preparou esse DMzinho pra vocês, né? No Garantia Tots da Super League, que seria os jogadores, os Tots da Liga da Turquia. Vamos falar sobre os DMs novos que lançou no vídeo de hoje também. Lembrando que se é novo, aproveita e se inscreve no canal. Se quiser aprender a fazer trade, já sabe, nós temos o nosso grupo VIP de trade. Pensalidade baratinha. Além de eu passar as dicas que eu utilizo na minha conta principal aqui, você também ganha análise do seu time, né? Então o link tá na descrição desse vídeo. E temos nossa parceria aí com o pessoal da Safe Coins. Se você quiser comprar coins aí, o pessoal da Safe Coins aí tem um atendimento nota mil aí, tá pessoal? Lembrando também que se você não quiser jogar mais o Fifinha, eles também compram as suas coins. E o link tá na descrição desse vídeo. Só mandar uma mensagem pra eles lá que eles vão atender vocês muito bem, beleza manos? Bora pra mais um vídeo do Fifinha. E aí galera, chegou então a tão sonhada, né? Melhoria Tots da Super League. Na verdade não é tão sonhado, né? São só três jogadores interessantes. E nem chegam a ser interessantes, porque por mais que você tire o maior overall, vai acabar virando um DM para todo mundo praticamente. Esse ano, galera, as ligas menores perderam um pouco o sentido dos Tots, tirando aquele com o Cristiano Ronaldo na Arábia, né? As outras foram bem fraquinhas. E, cara, sinceramente, não vejo muito que possa melhorar isso aí. A não ser, claro, né? Quando sair a Liga de Portugal, que acho que de Portugal sim vai ter uns jogadores mais bacanas, tá? Mas no mais, quase todas as outras ligas secundárias foram muito fracos, tá? A gente vai fazer mais um melhoria de login diário. E esse login diário é importante, porque ele paga um pack de 11 jogadores 75 mais da Liga 1, né? Hoje ele vai pagar isso aí, porque a gente concluiu aí os dias anteriores. Se não me engano, acho que é o 12º login diário, se eu não tô perdido nas contas, né? E a gente vai abrir esse vídeo também, beleza, manos? Ó, aqui é o seguinte, galera. A EA mandou finais da E-League 1, pacote de 3 jogadores 83 mais, tá? Mas olha só, que curiosidade. Aqui você vai ter que mandar um elenco 8-3 e aqui um elenco 8-4. Um elenco 8-4 você vai gastar 30 e poucas mil moedas, mais umas 15 mil, talvez um pouco mais. 40 e poucas mil moedas pra ter chance de tirar 3 jogadores 83 mais da Liga 1. Eu não lembro de cabeça quantos jogadores tem 8-3 da Liga 1, mano. Certo? 8-3 e 8-4. Eu lembro que tem, se eu não tô enganado, acho que o Kimpem B é 1. Aí tem o Soler. O Fabian também, acho que é, do PSG. Só aí já são 3-8-3, se eu não tô enganado, mano. Então, a gente pode até dar uma pesquisada no mercado pra ver se realmente vale a pena. Ou se tem, pelo menos, uma chance muito boa de tirar um TOTS, tá? Pra celebrar o TOTS da Liga 1, você recebeu pontos de classificação do FUT Champions suficientes pra jogar o mata-mata. Olha aí, galera. Eles deram ponto pra galera jogar o mata-mata. Isso é interessante. Então, novo, nova pontuação aí. Todo mundo vai poder enfrentar o mata-mata e tem objetivos também, tá? Interessante isso aí. Vamos ver se sai algum objetivo pro pessoal atingir a pontuação necessária aí. Tá aqui, ó. O FUT Champions joga 5 partidas do mata-mata, né? Você ganha um pacote de 8 jogadores do Liga 1. Se você jogar 7, você ganha 1.250 XP, isso. Se jogar 10, ganha 1.250 XP. Então, acho que a galera toda vai jogar essas partidas hoje. E eu mesmo, se eu jogar e pegar esses 2.500 pontos, eu quase que acabo a temporada, né? E é muito importante, mano. Então, se eu chegar no pack de 30 jogadores, 84 mais, eu vou abrir, não querendo tirar um TOTS da França, mas pra dar um andamento no DM do Ronaldinho Gaúcho, tá? Se vencer 5 partidas no mata-mata, já ganha um pick player, vencendo 7, ganha melhor ainda e vencendo 10. Vai ganhar também aí no final das contas. Além de todos esses packs aqui, o pacote de 2 jogadores, o pacote de 2 jogadores, 85 mais, beleza? Então, não tem objetivo novo. E com isso, a galera que faltava poucos pontos pra chegar no final da temporada, tem uma chance boa. Eu conseguiria 2.500, faltaria ainda poucos pontos pra atingir. Mas tem amanhã também pra vir aqueles jogadorzinhos prata especial, TOTS, né? Então, a gente amanhã provavelmente conseguiria chegar aí na pontuação pra pegar o pack lá dos jogadores, tá? Aqui a gente vai pegar o pack 11 jogadores do CTD5+, e a EA lançou um DM desses também, né? Então, tem tudo isso. Mas vamos dar uma olhadinha no mercado de transferência, só meio por cima assim, mano. Só pra gente, né, ver se realmente vale a pena fazer aquilo lá, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, até vou botar um precinho um pouco mais alto. De 900, só pra nós ver, né? Opa, até botei o preço alto demais aqui. Mas aqui, ó, Soler, Schmeichel, Fabian, 3 jogadores, 83, tá? Quem mais que temos 83 aqui, deixa eu ver. Acho que principalmente são esses aí, né, mano? São os jogadores que mais podem sair nesse pick player. Então, imagina comigo, mano. Já tem 3,83, eu sei que nem todo mundo vai tirar 3,83. Então, existe uma chance boa de sair um totes naquele pick player, naquele pack 3 jogadores 83 mais. Mas eu realmente não vou arriscar, eu prefiro ficar com as minhas forrais pra dar andamento no Ronaldinho Gaúcho, tá? Se vocês fizeram aquele pack, deixa nos comentários pra gente ver quem foi que vocês tiraram, beleza? Vamos abrir os nossos dois pacotinhos que nós temos aqui, então. Vamos lá. Isso aí, deixa atualizar a loja aqui. Foi. Temos dois packs 81 mais. E... Vamos abrir o... Vamos abrir o totes da Super League e vamos... Depois abrir os 11,75 mais já na colada. Vamos ver. X na massa apertado. Aqui não tem nem perspectiva de tirar um cara bom, porque... Realmente... É, realmente isso aí. O que importava era o overall mesmo, 89, muito fraco. Mas como o DME era barato, beleza. Eu já sabia que o jogador viria só pra forragem mesmo. Uma pena não ter vindo um overall um pouco mais alto, né? Cardioglu, 89. Um dos piorzinhos eu tirei. Vamos ver aqui agora. 11,75 mais. Manda, Iezinha. Manda um totes da França, por favor. Opa! Ah, não. Esse aí não, Iezinha. Manda um outro, Iezinha. Esse aí ninguém quer, Iezinha. Ah, mandou o André 90 de overall. Vamos ver aí. É. Ó, e já tava esquecendo. Tem o Sérgio Ramos 8,4, cara. Então lá é arriscado, tá? Fica aí. Vamos deixar o Sérgio Ramos pra usar em algum DME. Depois eu vejo o que eu faço. Galera, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Obrigadão pelo apoio de sempre. Tamo junto. E até o próximo videozinho. Não esquece de deixar que vocês tiraram no dia de hoje nesses packs aí. Fui, mano. Desabraço do TNF. Tchau. Tchau.